Música Nem só de pena e dó se chore, eu vivo me esquecendo. É como um modus operandi e sobrevivo. Me esquecendo vivo, eu vivo, sempre quando a morte lembro. Pois chore quando ouvir meu canto e quando vendo ou lendo. É como o chumbo derretendo e surpreende. Sou eu que o amor te lembro, sempre quando, amor, te encontro. Música 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 Música